Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde minhas joias raras. Minhas joias raras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo. Também não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, grupo de WhatsApp e grupo Facebook, tá certo? E também conta por vizinhos que o canal Adriano Araújo também é muito bom, tá certo? Bom galera, novidade no caso do Henrique, né? O caso Henrique tá passando no balanço geral em que a mãe, a Monique e o padrasta, o doutorzinho, o Jairinho, doutorzinho aí e vereador, né? A polícia agora tá fazendo buscas nas casas dele, né? Casas familiares, tá prendendo computadores e celulares e aí a polícia aí descarta que foi um acidente doméstico, que foi um acidente, que ele caiu da cama, mas foi descartado, já foi descartado pelo balanço geral, pela polícia, né? Pela polícia que foi um assassinato, que foi um assassinato que essa criança sofreu, né? Porque uma queda jamais iria, uma queda jamais iria quebrar crânio, furar fígado, furar estômago e furar pulmões, né? Essa história aí tá muito mal contada, né? A empregada já mudou aí o seu depoimento, né? Ela mentiu aí no seu depoimento e que revelou tudo, né? Revelou tudo, também a vizinha falou que escrutou, que escrutou gritos no apartamento, escrutou gritos do Henri, né? E, que nem eu sempre falei, eu não acredito aí nesse quadrasto, nesse Jairinho, nesse doutorzinho, e na Monique, que toda hora entra em contradições. A empregada mudou o seu depoimento, né? Muitas pessoas falaram que foi comprado e que o depoimento aí da empregada revelou tudo, revelou tudo e foi jogado tudo no ventilador, galera. É! Foi jogado tudo no ventilador e que toda hora entra em contradições aí, tanto o padrasto, o padrasto entrando em contradição e também aí o doutorzinho, né? Entrando em contradições sobre o Henri, né? Falando que o cara da cama, inclusive o menino, quando chegava no prédio, começava a vomitar, né? Começava a vomitar e que é muito estranho, né? Que não é muito estranho, eu tô falando aqui pra vocês sempre. Viam falando que eu não acredito, né? Se vocês acreditarem, se vocês acreditarem no Jairinho e na Monique, no doutorzinho, se vocês acreditarem, deixem aí nos comentários, porque eu não acredito, né? Eles estão mentindo aí, tanto nos depoimentos e tanto que foi falado na polícia. Inclusive, tem relatos, né? O pai do Henri, tem relatos em que ele fala que o menino reclamava do padrasto, porque ele abraçava muito forte. Ele falou isso pro pai, o pai foi lá tirar satisfação com o doutorzinho e falou que não era pra abraçar o seu filho, o Henri, né? O pai foi lá e pediu para que ele não abraçasse o seu filho. E ele não gostava do padrasto, galera, ele não gostava do padrasto e também não gostava da mãe. Toda vez que quando ele chegava no condomínio, no condomínio, ele começava a vomitar, né? A vomitar e querendo voltar pra trás sem querer ficar no condomínio e no apartamento. Isso é muito estranho, né? O pai ainda relata que ele vinha sofrendo aí, talvez, talvez, maus tratos. Maus tratos, em que infelizmente aí mais uma criança, mais uma criança aí é brutalmente, né? Brutalmente é assassino completa, assassinado, né? Que infelizmente aí eu não acredito, descarto, descarto e não acredito que foi um acidente, sim, um assassino completo, né? Um assassinato que aconteceu com esse lindo menino que é o Henri, né? Infelizmente aí mais uma criança, mais uma criança se vai, né? Teve o caso da Isis Helena. Infelizmente, agora mais um caso de um menino muito bonito que era o Henri, né? E que eu descarto, não acredito no que esse doutorzinho e essa mãe fala, essa Monique fala sobre o seu filho, né? O seu filho que vinha aí já relatando, já vinha falado que o doutorzinho Jairinho vinha apertando ele e maltratando o menino que infelizmente aí se vai, mas uma criança aí perde a vida que infelizmente é muito triste, né? Muito triste. Toda vez quando ele ia no apartamento ele começava a vomitar, a voltar pra trás e não queria ali ficar naquele condomínio e sim queria ficar junto com o pai, né? Mas infelizmente aí o juiz não dá guarda, não dá guarda para o pai, né? Não deu a guarda para o pai cuidar do filho que ele gostava muito, que o Henri amava muito o pai biológico e não esse doutorzinho aí, o Jairinho, né? O Jairinho, que infelizmente eu não acredito, galera. Isso é a realidade. Eu não acredito. Se você achar o contrário, deixa aí nos comentários se vocês acreditam no Jairinho, no Jairinho e na Monique, né? Porque eu não acredito. Essa é a minha opinião. Eu não acredito. E infelizmente, pelo que o pai falou, que o Henri falou e comentou com o pai que ele abraçava ele muito forte, né? Na maldade. Abraçar o menino forte na maldade e que o menino sentia dores, né? Já na intenção da maldade, né? Da maldade do psicopato. Que infelizmente aí, eu não acredito em nenhuma versão, nenhum dos dois. A vizinha que mora ao lado do apartamento relatou que viu gritos na madrugada, o menino pedindo socorro. E isso é muito estranho. E isso é muito estranho. Isso é muito estranho. O cara cair de uma cama boxe, quebrar crânio, furar fígado, furar pulmão e furar estômago. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Eu não acredito. Descarto de tudo isso. Descarto. E que aí a verdade venha a ser feita, a justiça venha a ser feita e que esse laudo aí venha a ser revelado, apesar que é político, né? Apesar que é político, tem o privilégio, né? Tem o privilégio de não ser preso, infelizmente. Tem o privilégio de não ir para o xilindró, de não ir para a cadeia. Essa é a grande realidade, infelizmente. Tem o privilégio parlamentar, né? Parlamentar. Tomará aí que a justiça seja feita. Tomará aí que os laudos confirmem tudo, né? Confirmem tudo. E que os dois vão aí para o xilindró e a apodreça na cadeia, se for culpado ou não. Que eu acredito que não é inocente coisa nenhuma. Se vocês acharem diferente, comentem aí nos comentários, tá certo? Minha Jorras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.